salve rapaziada que curte o canal game em casa beleza que quem fala é o bruno mais uma vez e olha aí que beleza ó lembra do vídeo desse kit cooler t dadger beleza que eu havia falado o pessoal comunicou aí falou pô Bruno você fez um vídeo velho mas não tem nada funcionando cara pessoal ficou bravo mas não fica bravo não tá aqui ó tá instalado tá foi só para gerar um conteúdo aí beleza dois conteúdos na verdade aqui tá minha máquina fechou então o que vem no kit pessoal ó um dois três coolers de 120 milímetros eu vou mostrar ele ligado tá com as cores beleza vou explicar algumas questões que eu não quis eu não quis fazer beleza então vamos lá o que acompanha aqui o kit ó parafusei tudo bonitinho tá vendo ali ó parafusinho ó tá ó tá o parafusinho essa parte aqui é porque tá meio esgarçado tá mas aí é o meu gabinete não tem nada a ver com vocês tá vendo aqui ó os parafusos o que acompanha vai acompanhar três kits de quatro parafusos tá bom para você parafusar nas extremidades na parte interna tá que foi o meu lado se você quiser externo no caso tá do seu gabinete se ele tiver lá você remove aqui ó a sua parte com o imã tá coloca lá na parte superior eu não quis tá aquele cooler ali rapaziada é um amigo da cooler master tá bom enfim aquele cara lá eu não não quis cor mas bom beleza tá aí esse cara já fiz vídeo que você já viu tá então tá aqui a maquininha ó tá vendo ó então tá aí de boa tá parafusei os quatro parafusos superiores inferiores superior e inferior superior e inferior tá esse rabichinho aqui pessoal o que que é esse rabichinho é uma ponta que vem tá mas eu eu não guardei tá desculpa peça desculpa aí eu não guardei mas é um rabicho para você ligar e dar cor no led tá então eu teria que colocar aqui o rabicho outro rabicho ligar pela parte interna e usar ele como botão tá direto do painel ali ó mas eu tenho um painel tá vendo eu não quis remover o botão lado do painel tá e quis deixar os coolers girando nas suas cores padrão que eu vou mostrar ele ligado já já tá para você ficar feliz aí contente beleza a parte lateral também aqui ó na orientação ó então vou mostrar para você aqui ó beleza a etiqueta te dar de te dar de te dar o que você preferir essa parte aqui ó tá é da alimentação da fonte para dar impulsionamento beleza para fazer girar que passa energia para fazer os coolers girar certo aqui ó tá vendo aqui ó essas aqui esses rabichinhos aqui ó são são as emendas para você emendar os três então eu orientei aqui tá vendo ó todo na lateral pela parte de dentro desde o primeiro até o último passei por dentro do gabinete saiu por aqui e aqui eu fiz a ligação tá então você vai ter aqui ó parte de energia e parte de sincronismo tá para ligar ambos beleza eu canal o game em casa bruno não quis não quis ligar o rabichinho tá sabendo que tá todo desligado o gabinete também tá todo montado eu vou colocar a frontal dele aí a lateral e eu já volto alguns segundos depois aí galera montadinho aqui ó valeu tem review desse fone aqui temis dois tem review do mouse tem review do teclado valeu tem bastante review aí galera para você acompanhar o canal ó o cooler instalados o painel gabinete aí fechadinho tá bom tá ligado na tomada e voa olha o silêncio bonito né galera top top demais ó aí se você quiser tá vendo vou apertar aqui ó e não está mudando a cor porque eu não quis instalar o botãozinho mas se você quiser pode instalar e substituir aí para você ver ó o silêncio ó olha que top beleza então é isso aí vou encerrar o vídeo agradecendo a todos aqueles que estão inscritos todos aqueles que fazem parte do canal game em casa junto comigo aí ó um pouquinho mais de 1500 inscritos muito obrigado pela fidelidade de todos brigados aqueles que têm assistido aos gameplay de segunda quarta sexta e é isso agradeço vocês aqui e aí e aí na sua casa valeu me despeço Bruno falou fui me despeço me despeço me despeço me despeço me despeço me despeço